Óculos escuros, viagem de roupas caras Quero a vida de uma super-star Modo, motorista e guarda-costa Eu sou a nove telas que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Os dentes aqui e agora queiram me se preocupar O desejo que eu tenho de brilhar Pesta, bandeira, nove telas Modo, motorista e guarda-costa Eu sou a nove telas que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Os dentes aqui e agora queiram me se preocupar Muitos autógrafos eu vou ter que dar Os dentes aqui e agora queiram me se preocupar Pesta, é por mim quem você busca Pesta, ah, ah Pesta, pesta, pesta Pesta, pesta Pesta, 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 pesta Pesta, 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 pesta Um desejo que eu tenho de criar Você é uma vitrela Todos vão gostar Os papéis vão chegar Vamos ter a nova estrela Todos vão gostar Vamos ter a nova estrela Vamos ter a nova estrela Todos vão gostar Eu sou a nova estrela Que todos adoram Muitos autógrafos Eu vou ter que dar Os de gente aqui e agora Terão que se preocupar O desejo que eu tenho de criar O desejo que eu tenho de criar Vamos ter a nova estrela O desejo que eu tenho de criar Todos vão gostar O desejo que eu tenho de criar Eu apresento O desejo que eu tenho de criar Eu apresento Nem eu e me conduí Eu vou ter que ser Ao fazer o fui e o laço O desejo que eu tenho de criar O pé é o pé, 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 o Estou aqui, me lembro agora sim Me iria te pedir Um desejo que eu tenho de criar 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 Ninguém pode tirar, o desejo que eu venho te brilhar O pé está, é por mim que você busca, o pé está O pé está, é por mim que você busca, o pé está O pé está, é por mim que você busca, o pé está Pelo meu sonho, sei que posso alcançar Sonho gritante, e por ele vou lutar Estou aqui, me lembro agora sim E o menino te pedi, o desejo que eu venho te brilhar O pé está, é por mim que você busca, o pé está Chega O pé está, é por mim que você busca, o pé está O pé está, é por mim que você busca, o pé está O pé está, é por mim que você busca, o pé está O pé está, é por mim que você busca, o pé está